Essa tarde vai jogar o primeiro quadro agora, o segundo quadro sabe 6x0, agora a equipe do Cruzeiro comandando pelo Joel, o treinador Joel vai comandar agora o primeiro quadro. A equipe do Cruzeiro comandando pelo Joel, o treinador Joel vai comandar agora o primeiro quadro, o treinador Joel vai comandar agora o primeiro quadro. Um, dois, três, cruzeiro É show papai Tarde de domingo aqui Equipe do Cruzeiro reunida Para jogar mais um jogo Pode sair, pode sair Alã Natal Tem oito Tem só oito Mais uma partida aqui É show papai Vai começar aqui mais uma partida Do Cruzeiro Sucesso Tamo junto e misturado Barrigo do Luar oficial Aqui na Toca da Raposa É show papai Tamo junto e misturado Sucesso Cadê? Cadê? Eita O que é? É Tava na barriga Agora a tarde de mim Tá no chica Papai Pra gostar Riva Ô! O cabeça, filho! Eu filmo, mano! Adrien, seu... Aí! Goutinho! Goutinho! Dá o luteo aí! Dá o luteo aí! Dá o luteo aí! Dá o luteo aí! Tá o luteo aí! Já! Dá o luteo aí! Ah, dá o luteo aí! Pá, é tudo lá! E aí! É, Adé! Dê o meu papá, tá? Opa! Dê o luteo aí! Amei, Guci, pra mim! Bruno Tu perdeu tudo hoje Escolhido o melhor jogador Fez dois gols e deu três assistências Passou até pelo goleiro E diz, faz Você pergunta a torcida É, mochudo Qual não foi? Quem foi o melhor da partida? Aí, ó Tá praticando todo mundo Mas eu tô comendo um chipete É show, papai Tá mochudo misturado